Ufólogos são aqueles que acreditam em seres extraterrestres. Esses ufólogos apresentaram fotos inéditas que, segundo eles, comprovariam a passagem de ETs pela Terra. As imagens seriam de 1947, quando uma nave alienígena teria caído em Roswell, no sul dos Estados Unidos. As fotos se referem ao episódio que ficou famoso, como o caso Roswell. Foram encontradas no sótão da casa do falecido geólogo americano Bernard Ray. E apresentadas pela primeira vez, diante de uma plateia de 6 mil pessoas na cidade do México, para o mundo todo, através de transmissão ao vivo pela internet. Para o ufólogo mexicano Jaime Mossan, que apresenta o programa Terceiro Milênio na TV mexicana, as imagens são prova de visitas de extraterrestres. Já o americano Richard Dolan, também ufólogo de carteirinha, acha que a análise do corpo da criatura das fotos sugere que não se trata de múmia, de ser humano, mamífero ou mesmo de um modelo. Depois da apresentação, mesmo quem se declara fã de ETs se confessou decepcionado, afirmando no Twitter que os supostos alienígenas se parecem muito mais às múmias egípcias do Museu Smithsonian. E aí E aí E aí E aí Obrigado.